O que é a sua vida acadêmica? Até aí eu nem pensava em polícia na minha vida não. Aí eu gostei, tomei gosto pela coisa e fiz concurso para delegado. E aí fiz vários. Fiz delegado do Rio Grande do Norte, fiz delegado da Paraíba, mas passei aqui no delegado Piauí. E aí foi quando eu vim para aqui para o sul do estado, primeiro fui para a Corrente e depois vim para Bom Jesus. De onde surgiu esse interesse pelo YouTube? Como foi o início do canal? Bem, o YouTube surgiu como uma necessidade de eu me expressar, de falar com as pessoas. Porque assim, meus gostos musicais, por exemplo, eles são um pouco diversos da maioria das pessoas que eu convivo. Eu gosto muito de MPB e não é bem o gosto predominante aqui, tanto lá no Ceará quanto aqui no Piauí. E eu tinha essa necessidade de me expressar. Aí foi o YouTube que apareceu para eu conseguir fazer isso. Conte para a gente como é a missão de ser um pai, ser um homem da lei, ser um YouTube. É complicado. Complicado porque você tem que esticar o tempo, né? Só são 24 horas por dia, mas você tem que fazer com que ele pareça que são 30 horas. Porque eu tenho que consumir conteúdo, né? Tanto de filmes quanto de livros, ler livros, escutar discos. E, além disso, eu tenho que dar atenção para as minhas filhas, para a minha esposa e para o trabalho também, que eu não posso deixar de lado, né? Obviamente. Dois terços da minha vida é no trabalho, manhã e tarde, de segunda a sexta. E aí, só quando sobra um tempinho, quando as meninas estão dormindo, minhas filhas estão dormindo, é que eu vou me dedicar à questão do YouTube. Agora, falando sobre trabalho, como o senhor avalia a atuação da polícia nessa região? É um trabalho um pouco difícil, porque nós não temos muita estrutura aqui, né? A gente tem poucos policiais trabalhando na Polícia Civil e uma região muito grande. São sete cidades para a regional e pouco menos de... são dez a doze policiais contando comigo. Então, nós temos que fazer das tripas com a oração para poder conseguir atender todo mundo, solucionar os casos. E, às vezes, nem sempre é possível. Doutor Jussiê, recentemente saiu uma notícia de mais de 250 casos de agressões contra as mulheres na nossa região. O que fazer para frear isso, para diminuir, para combater essa violência contra a mulher? Bem, em primeiro lugar, eu acho que tudo passa pela questão da educação, certo? O machismo, ele nada mais é do que aquela concepção errada que vai sendo colocada na cabeça dos homens, desde que eles são crianças, de que eles são mais importantes que as mulheres, que não pode lavar uma louça. Ele nasce daquela ideia errada de que o homem é mais importante do que a mulher, e que isso é colocado na cabeça das crianças desde muito cedo. E quanto menos educação tem um povo, mais esse sentimento é aflorado. Então, acho que o primeiro passo seria a educação. Porque quanto mais você tem educação, menos você é machista, certo? E com relação ao trabalho da polícia mesmo, é a denúncia. As mulheres têm que sair desse ciclo de violência, têm que denunciar, têm que pedir medida protetiva, têm que se afastar desses agressores. E só assim que vai diminuindo realmente esse ciclo que é tão nocivo à sociedade. E sobre o projeto artístico, existe algo em mente, algum projeto para produzir mais materiais para o canal no YouTube? Bem, a tentativa é sempre um vídeo por semana. Eu nem sempre consigo por causa da questão do tempo. Mas eu tenho projetos assim de expandir para dois vídeos, mas eu tenho primeiro que começar com um vídeo. Um vídeo por semana, ter uma regularidade, conseguir mais inscritos para poder investir mais também no canal. E partir para dois vídeos, talvez até três vídeos por semana. Na produção desse material, o senhor trabalha sozinho ou tem uma equipe, tem alguém que ajuda o senhor a fazer a edição dos vídeos? Eu e eu só. Eu faço roteiro, eu gravo, edito, posto no YouTube, coloco os metadados, tudo sou eu mesmo. Jússiê, como foi sua adaptação aqui na nossa região? Sendo que o senhor não tem familiares aqui, como foi vir se instalar aqui, iniciar o seu trabalho e permanecer na nossa região? Bem, a primeira vez que eu vim aqui para Bom Jesus foi em 2012. Então, aqui eu não conhecia ninguém, mas no final de 2012 eu encontrei com minha esposa, que é ela daqui de Bom Jesus. A gente se casou aqui em Bom Jesus e a gente fez um laço de amizade aqui com, no caso eu, fiz laço de amizade com o pessoal aqui. A gente foi para Teresina e, por questões familiares, a gente retornou aqui para Bom Jesus. Então, eu já estava adaptado, já conheci a cidade e foi fácil voltar de novo para cá. Bom Jesus e a gente fez um laço de amizade com o pessoal aqui. Bom Jesus e a gente fez um laço de amizade com o pessoal aqui.